E é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui ao canal Fute Fifa vamos aí então pessoal fazer o DM do Roy Kenney tá troféu ídolo multicampeão Kenney tá lembrando que são 5 DM você tem aí exatamente 87 dias para fazer esse DM é uma cartinha que tá bem top aí bem bugadão aí o pessoal ainda mais com esse ritmo aí de defesa e física aí tão bem bacana e tá bem baratinho então para esse bem conto vou aqui vamos começar então com algumas cartas repetidas aqui tá gente então vamos lá antes disso aí o parceiro aí do canal você seja de coisa aí para dar aquela reforçada no seu time o link estará na lição do vídeo logo primeiro então as coisas aí bem conta aí mais em conta do mercado é a fulltrade tá beleza gente então vamos lá no Futebeam também ver quanto custa aí para montar esse DM vocês vão gastar em torno aí pessoal se for fazer para fazer do zero 415 mil poins para Playstation Xbox e 401 para PC tá então vamos lá então ver o que que precisa aí para montar esse DM a gente vamos dar uma olhada aqui então vamos dar uma olhada aqui então são cinco né cinco DM então primeiro DM é um elenco de 11 jogadores raros é de bronze né 11 o segundo elenco é um jogadores raro pratinha tá o terceiro elenco é um pede aí um elenco de 84 tem que ter um jogador no Manchester United jogador da seleção da semana tem que ter um pelo menos da Futechampion né classificação geral do time 84 tá aí você ainda ganha um pacote elétrico de jogadores o quinto quarto lenda da liga né jogadores da Premier League tem que ter um pelo menos um elenco de 86 o último elenco que é o quinto que é o mais é um elenco de 88 né com jogador da seleção da semana da Futechampion beleza gente então vamos iniciar aqui e já voltamos aí e é isso pessoal então vamos começar pelo elenco aqui primeira linha né que é o mais caro aqui de 88 com o jogador da seleção da semana e a a gente vai ganhar um pacote ouro prêmio aqui então a gente vai mandar aqui umas cartas repetidas que eu tinha né vou mostrar aqui o elenco eu estou enviando tá para vocês aí então está aqui tá gente não como que a gente fez aqui nessa montagem não dá uma para vocês e aí vamos lá então tá aqui o que que pede seleção da semana tem que ter um né a gente tá mandando aqui a cartinha do Douglas Luiz tá seleção da semana aí é tô mandando aqui pessoal três cartas de 83 tá vai mandar aqui três cartas de 88 estou mandando duas cartinhas aqui de 87 né está mandando aí uma carta de 86 e duas cartinhas de 85 beleza então a maioria dessas cartas que eu tinha que era repetido então a gente tá mandando a cartinha para não dar aqui que céu beleza então vamos lá gente mandando a carta do xixi a tinha o raro jogador da república tcheca estou mandando aqui também a carta do verrat cartinha do raro jogador italiano que eu estarei mandando rala de cartinha do raro jogador da noruega aqui eu vou tá mandando pessoal a caixinha do cross cartinha do raro jogador da alemanha a gente vai tá mandando a casa do diger cartinha do raro jogador espanhol goleiro espanhol né já tinha do Douglas Luiz cartinha seleção da semana tá vamos mandar ela também aqui eu vou tá mandando o mili ouvir que sabe a gente o raro jogador da sévia aqui a gente vai tá mandando a carta do sérgio busque a gente o raro jogador espanhol eu vou mandar a carta do o black a gente o raro jogador da eslovenha aqui a gente vai tá mandando aqui no réu e quem achar o raro jogador da Inglaterra e para fechar a carta do limbo limberg né cartinha troféu herói multicampeão repetida aqui que eu tinha jogador da Suécia beleza então é isso vamos vir aqui o elenco aqui mais caro tá e agora vai ficar os mais barato ali para ser feito é isso aí então tá feito vamos abrir o pé aqui só que antes de abrir o pé ele vai pedir para guardar as cartas lá que era repetida né que eu utilizei lá no DM então a gente guarda agora eu tinha mandado repetida em duplicidade né clube e agora a gente vai poder abrir o pacote aqui para ver o que que vem né né vamos lá então a telinha né pelo menos 184 castelo lembrando isso aqui é negociável essas cartinhas que a gente recebeu aqui agora tá então as que vem aqui repetida a gente vai lá simplesmente manda ali para venda né é isso pessoal já voltamos aí com o próximo DM e é isso pessoal vamos então mais mais um DM aqui do Roy Kenyan tá essa vez o elenco de 86 tem que ter um jogador da Premier League tem que dar 86 classificação vamos ganhar um pacote eletroprime jogadores beleza então vamos lá mostrar para vocês como que eu fiz aqui jogadores também repetidos tá então temos aqui quatro cartas de oito sete de overall uma carta de oito seis e três seis cartinhas de oito quatro fechou ali os oito de vocês que pede tá então vamos lá vou estar enviando a carta do Insigne cartinho do raro jogador da Itália tá jogador italiano aqui eu vou estar enviando o Cavarral cartinho do raro jogador espanhol vamos estar enviando aqui a carta do Vrara ou Vick cartinho do raro jogador da Sérvia eu vou estar enviando gente a carta do Martinez cartinho do raro jogador argentino aí vamos enviar também um aqui aqui o David de Vigie cartinho do raro jogador da Holanda vamos estar enviando o Mendy cartinho do raro jogador de Senegal vamos estar enviando o Tadik cartinho do raro jogador da Sérvia e aqui vamos estar enviando o Rodri cartinho do raro jogador espanhol tá aqui eu vou estar enviando o Alexandre Arnold cartinho do raro jogador da Inglaterra aqui vamos estar enviando o Miller cartinho do raro jogador da Alemanha e para fechar a carta do Verratti cartinho do raro jogador italiano beleza então é isso fechamos vamos enviar aqui também mais esse DME tá gente vamos lá vamos lá mais um DME feito mais um pronto aí né então os que vai sobrar de overais menores vamos abrir mais um pack aqui vamos guardar primeiro ele pede para guardar as cartas que era repetida né então aí sobrou para mim que eu mandei todas as duplicidade aqui no DME agora a gente manda de volta lá para o clube e agora sim a gente vai poder abrir o pacote aí eletro prime de jogadores vamos lá não foi nem pra linha mas é isso aí alguns jogadores aqui que a gente pode utilizar para fazer o próprio DME que pode usar a pratinha também né a gente guarda os demais ali para depois vender é isso daqui a pouquinho voltamos aí com mais um DME e é isso aí pessoal vamos então mais um DME aqui dessa vez o elenco de 8x4 lembrando que tem que ter um jogador do Manchester United jogador da sessão da semana tem que ter um da Foot Champion né e o elenco aí de 8x4 tem que dar beleza então vamos lá Roy Kenny quase chegando né então o que que eu fiz aqui né pessoal deixamos aí dois jogadores de 85 um jogador de 86 é cinco cartas de 84 e três caixinhas de 8x3 de overall beleza jogador do Manchester United 31 tá a gente tá mandando a cartinha do Sancho aqui tá é jogador de cartinha Ouro Raro jogador aí da Inglaterra tá vou estar enviando o Martinez cartinha Ouro Raro jogador da Argentina vamos enviar aqui também o Bonu cartinha Ouro Raro jogador de Marrof vamos estar enviando aqui pessoal Bonucci cartinha Ouro Raro jogador da Itália vou estar enviando aqui a carta do Mackin né cartinha seleção da semana jogador da Escócia as de 8x1 vou estar enviando Demi Bai né cartinha Ouro Raro jogador da Alemanha cartinha 8x1 também Vertonghi cartinha Ouro Raro jogador da Bélgica vou estar enviando Uribe cartinha Ouro Raro jogador da Colômbia aqui eu vou estar enviando cartinha do Lukaku cartinha Ouro Raro jogador da Bélgica aqui a gente vai estar enviando um Pogba cartinha Ouro Raro jogador francês e aqui a gente vai estar enviando um Depay cartinha Ouro Raro jogador da Holanda beleza então fechamos o 8x4 vamos enviar então e aí vai ficar sobrando apenas a pratinha e a bronze tá para fechar aqui e a gente pegar a cartinha aqui do jogador tá então é isso já voltamos aí e é isso aí pessoal então fechamos os 2M aqui de 8 de bronze e de pratinha né vamos lá então mostrar para vocês como a gente fez então exatamente tem que ser 11 jogadores é pratinha raro tá é não precisa seguir exatamente as posições simplesmente você só coloca as 11 prata aqui tá tudo certinho tá então vamos lá vou tá enviando aqui pessoal a carta do Cornieco né cartinha prata raro aí jogador da Ucrânia vamos estar enviando aqui Danielson né cartinha prata raro jogador da Suécia vamos enviar aqui o Zenga cartinha prata raro jogador da Alemanha e vamos estar enviando o Leonardo cartinha prata raro jogador da Inglaterra vou estar enviando aqui o Jean cartinha prata raro jogador da França vou estar enviando aqui o Shield cartinha prata raro jogador da Alemanha aqui eu vou estar enviando o Lauristen cartinha prata raro jogador da Dinamarca vamos estar enviando somente cartinha prata raro jogador da Bélgica vou estar enviando aqui o Xinjiang pratinha prata raro né China aí jogador da China vamos enviar aqui o Benavides cartinha prata raro jogador do Uruguai e aqui para fechar o meio de cartinha prata raro jogador francês beleza então vamos enviar aqui mais 1 BME aqui prontinho tá vamos lá então o elenco é para bronze né também como eu falei 11 cartinhas bronze tem que ser raro tá Independência nacionalidade tem que ser tudo raro aqui beleza então vamos lá pessoal cartinha do Andrezinho né bronze raro jogador de Portugal Eu vou estar enviando a carta do Simic, cartinha bronze raro, jogador da Croácia Vou estar enviando aqui o Balou, cartinha bronze raro, jogador dos Estados Unidos Vou enviar aqui também o Brendan, cartinha bronze raro, jogador da Noruega A gente vai estar enviando o Al-Chi Kaoli, cartinha bronze raro, jogador da Emirados Árabes Unidos E o outro volante, Martik, cartinha bronze raro, jogador da Áustria Aqui vamos estar enviando o Eiji Ham, cartinha bronze raro, jogador da Holanda Aqui eu vou estar enviando o Carlo Adriano, cartinha bronze raro, jogador da Espanha Vamos estar enviando aqui o Rodigi, cartinha bronze raro, jogador da Suécia Aqui eu vou estar enviando o Smith, cartinha bronze raro, jogador da Irlanda do Norte E para fechar a carta do Giovanni, cartinha bronze raro, jogador da Itália Beleza, gente? Então fechamos aqui Vamos então enviar aqui esse outro elenco aqui de bronze, tá? Então está feita aí a cartinha do Roy Kenney, né? Cartinha do... que parece que está bem top, né? Então vamos receber aí a carta do Roy Kenney, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E é isso, pessoal. Então está aqui a cartinha, né? Trouxemos mais um jogador meio campista aqui, né? Esse aqui é o Lumberg, vem repetindo, depois eu vou mandar algum DME. Mas vamos dar uma olhada aí nas características da cartinha do Kenny, né? Troféu Ídolo Multicampeão. Ele tem 1,80m, média aí para o ataque alto aí para a defesa, né? Então é um volantão aí que está bem top, né? Perna boa dele é a direita, finta 3, perna ruim de chute 4. Detalhe, é meio campista, né? Ele tem um ritmo de 8,3, seleção 8,1 e o pique 8,4. Finalização 7,4, posicionamento de ataque 7,4. Finalização 7,3, força de chute 6,8. Chute de longe 8,8. Voleio só 60 e o pênalti também 7,4, que é mais ou menos. Passe 80, visão 90, cruzamento 7,6, cobrança de falso 7,5, passe curto 9,5, lançamento 9,2 e a curva 8,5. Condução 8,7, agilidade 7,5, equilíbrio 8,5, reação 9,5, bacana. Controle de bola 90, condução 8,5 e a frieza está bem top em 95 desse jogador, pessoal. Defesa ali está excelente, né? 9,3, interceptação 9,7, cabeceio 80. Noção de defesa 9,2, dividida em pé 9,7, carrinho 90. Física 9,3, opção 8,2, fôlego 9,5, força 9,90, né? Combatividade, combatividade aí. Muito top, 99 ali, viu? Muito bom. História, né? Depois de fazer uma cirurgia no quadril antes do início da temporada 2002-2003, o Roy Kenner adaptou seu estilo de jogo para evitar novas lesões. Apesar disso, seu desempenho não foi comprometido. Ele foi um dos grandes nomes daquele Manchester United que conquistaria mais um título da Premier League. Pouco depois, ele encerraria sua passagem no United com 50 gols marcados e 17 títulos conquistados. Carreira em clube, um ano aí pelo Hobie Humbler, né? 29 jogos, 2 gols. 3 anos pelo North Forest, 123 jogos e 23 gols. Jogou 12 anos aí pelo Manchester United, 480 jogos e 51 gols. Fez um ano aí pelo Celtic, 13 jogos e 1 gol. 14 anos aí, jogou pela seleção da Irlanda, 67 jogos e 9 gols. Característica, firula, passe com efeito e passe com firula, tá? Então, essas características aí dessa carta do Roy Kenner, tá, gente? Então, aí, cartinha bugadona aí, tá? Vamos ver o que o pessoal do Futbin aconselha você estar utilizando nessa carta, tá? Aqui, lembrando que ela é LED, tá? Que é aquela corrida mais passada lá, corrida larga para quem joga em nova geração. O pessoal aconselha aqui, ou você usar o catalisador ou sombra, tá? Eu fosse meio campo ali, mas na área defensiva, vamos utilizar o sombra, pessoal. Vamos ver como é que ela vai ficar. Ela vai aumentar 8 a mais aí no pace dele, tá? E aumenta 4 a mais na defesa, que vai para 97 e vai ficar bem top, tá? Ou se você usar também o catalisador, ele aumenta 8 no pace dele, né? E 6 a mais aí no pace, tá? No pace ele vai ficar tudo praticamente 99, tá? Mas eu preferia usar mais o sombra aí, tá? Do meu ponto de vista aí, beleza? Então, é isso. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe. Deixa o like para nos ajudar aí, para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu!